E aí galera, chique show, aqui é o Matuto da Cidade Vá se inscrevendo aí no canal do Matuto, deixando aquele like Faça o seu comentário Ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos do Matuto Compartilhe aí na sua casa, na sua rua, no seu trabalho Na sua igreja, nas suas redes sociais Vou mostrar para vocês aqui o capim rabo de burro Olha que interessante Esse é uma praga de pasto Como vocês veem, ele dá muita semente Ele acaba com o pasto Tem que ser combatido Tem um amigo meu que deixava Que falou que quando ele seca, ele rebrota No tempo da seca, ele seca Depois ele rebrota, quando ele rebrota, o gato come Então no pasto dele, ele nunca combateu Mas isso aí vira uma praga E toma conta de todo o pasto É até bonito, né? Dá até um enfeite bonito para a mesa Para que é lugar, né? Capim rabo de burra, show de bola E aí E aí